Quanto maluco tá entrando em fita errada Esquecem que enquanto isso a vida se passa Vem diante dos nossos olhos Hoje é cada um por si, por isso já nem anoto Os nomes que não marcaram meu coração Tanta alegria que se perde por falta de noção Por isso mantenho sempre a honestidade Uso também coragem como palavras-chave Assim enfrento mal e inconveniente Acredito no poder do amor e na força da mente E pra deixar que tudo corra bem tranquilo Vivo todo dia abusando do improviso E mesmo que o tempo feche Não existe derrota inevitável No fim todos tem o que merecem Pois só existem dois caminhos, o certo e o errado Vivemos a procura do que a gente nem sabe o que vai ser Mas lutamos pra poder se manter de pé Vivemos a procura do que nos possa dar prazer Por isso não podemos esquecer da nossa fé Porque não temos tempo a perder O mal está a solta nem sabemos qual é Temos que ficar espertos pois ninguém quer sofrer E assim encontraremos a paz Esteja ela onde estiver Nas quebradas e seus becos escuros Ou na liberdade que é expressa nos muros A vida vai mudar se a nossa mente mudar O que só ficar parado e assistindo não dá É preciso deletar o comodismo Saber voar quando se encontrar a um passo no abismo E pra que isso ocorra, corra Não podemos deixar que a nossa esperança morra E pra que isso ocorra, corra E pra que isso ocorra, corra